Ah, 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 ah The Black Nargas The Black Nargas MC Rubinho, área visionária Na memória, batalhas, travei por você Lembrando de você, até amanhecer Eu me lembro você, quem falou pra eu andar Então falo, demoro, o mundo quero ganhar Vou pro baile bolado, junto com os parceiros Plaquei de dinheiro, subindo aquele cheiro O Black Nargas chega e rouba atenção Na disciplina, coragem, humildade Sabe xingar meu irmão Tá me olhando dali, cola chamando atenção Ela é pura sedução, me perco nesse rabão Tá me olhando dali, cola chamando atenção Ela é pura sedução, então Quebra Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah As memórias, memórias, memórias Na memória, batalhas, travei por você Lembrando de você, até amanhecer Eu me lembro você, quem falou pra eu andar Então falo, demoro, o mundo quero ganhar Vou pro baile bolado, junto com os parceiros Plaquei de dinheiro, subindo aquele cheiro O Black Nargas chega e rouba atenção Na disciplina, coragem, humildade Sabe xingar meu irmão Tá me olhando dali, cola chamando atenção Ela é pura sedução, me perco nesse rabão Tá me olhando dali, cola chamando atenção Ela é pura sedução, então Quebra Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah